Toma cuidado, toma joelho 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 Toma cuidado, toma juízo Toma cuidado, toma juízo Toma cuidado, toma juízo Toma cuidado, toma juízo Tê entender, tê entender Olha o jogo de agora, tê entender Tê entender, tê entender Eu falei pra você que tê entender Tê entender, tê entender Rapoel a sambola, tê entender Tê entender, tê entender Ô meu Deus, você todo de mania Tê entender, tê entender Eu falei pra você que tê entender Olha o jogo de agora, tê entender Ô meu Deus, você não pode negar Tê entender, tê entender A mandinga fricana, tê entender Vem, 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 vem Oi, meu Deus, você não pode me deixar Vem, vem, vem Olha, joga comigo com muito cuidado Eu vou beber muito cuidado Joga comigo com muito cuidado Eu vou beber muito cuidado Joga comigo com muito cuidado Eu vou beber muito cuidado Joga comigo com muito cuidado Joga comigo com muito cuidado Joga comigo com muito cuidado Eu vou tomar um velho e eu vou machucado Joga comigo com muito cuidado 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 Eu tô mal velhinho, eu tô machucado 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 Tchau.